Não esqueçam seus constrinhos, parem essas notações, pois está no ar o podcast Revolução. Fiquei tão feliz com a Tamash Nation que o meu cartão de crédito se escondeu de medo. Esse é o décimo podcast Revolução sobre o evento Tamash Nation. Vambora! Antes de começar o cast, nós da staff do ClotMeet Revolution, temos um pedido a fazer aos ouvintes. O nosso amigo, Márcio Eduardo, colecionador e cenarista, está passando por um momento difícil na sua vida. Problema de saúde. Então muitas pessoas, através dos fóruns de ClotMeet, começaram algumas campanhas com o objetivo de ajudar o nosso amigo com uma ajuda de custo. E no fórum ClotMeet Revolution, foi aberta uma lista de sorteio de um Aeolus X, onde parte da renda obtida irá ajudar o nosso amigo neste momento delicado. Então, você que está nos ouvindo agora, se puder ajudar, é só entrar no tópico de sorteio. Existe um bando informativo na página inicial do fórum. Vamos juntos elevar nossos cosmos em prol da amizade. Obrigado! E aí, já comprou sua camiseta Revolútil? Não? É fácil demais. É só ir no tópico de vendas aqui no fórum, escolher seu stampo favorito e postar lá. Rapidinho eu passo e te mando o link da compra. Que tal? Ah, e nem precisa se preocupar com fórum de pagamento. Dá pra pagar no cartão, no boleto e até parcelar. Corre lá e pede a sua. Antes de a gente começar o catch, vocês já passaram no site do Alcente? Você vai conferir as noidades? Corram lá, pessoal. E eu só tenho também a página deles no Facebook. É facebook.com.br. É isso aí, pessoal. Não perca tempo de completar a sua coleção. Porque lá no site da Alcente tem diversos tipos de motores de figures. Corre lá! É isso aí! E aí, pessoal? Hoje vamos para mais uma leitura de comentários. E hoje, eu, Renatinho, e mais a Carol e o Kirst, vamos ler o comentário do pessoal diferente ao podcast 9, da Eris. É isso aí, pessoal. É isso aí, tá? O especial da entrevista do Aprodite. Ele gostou também da pressão, né, que o Prono causou nele na entrevista. Vou colocar o comentário aí. Ele disse também que o cast ficou muito legal. Tiveu bastante as dúvidas dele, principalmente com relação ao número de finanças na mão do Iob. Essa parte, tem confusado também, não tem ele parado não, cara. Essa parte de estar com três, dois, aí foi muito legal essa dúvida. Foi um olho clínico. Um olho clínico aqui. Parei, a cena, voltei, não. E o Astro também comentou que o Joga está segurando o carro, mas o cara está acelerando ainda, né, velho? É, na maldade. O cara quer passar por dentro do mundo. Não ia ter ali o Joguinho aqui, né? Valeu a participação, hein, querido? Espero que vocês tenham ouvido. E manda aí suas dúvidas, seu comentário. E a gente vai estar lendo aqui depois. É, isso aí. Valeu, Tui. Outro comentário que a gente teve também foi do Caio, né? Então, vim aqui por aqui. Ele disse o seguinte. Nesse filme, eu não vi o VHS original, mas tive a oportunidade de assistir o Diabel. Foi o primeiro VHS que eu aluguei no Japão, juntamente com outro anime, Street Fighter Movie. Isso em 96. Ele achou interessante também aquilo das constelações, né, terem sido utilizadas posteriormente em outras sagas, né? Tipo, no Ômega, em Hades e tal. E ele queria saber também se a gente vai fazer próximos casts com os outros filmes, né? Acho que provavelmente, né? Não dá, sim. Eu tô esperando o do Abel. Do Abel, que é uma nostalgia e outra. É, não. Você até preparou isso. É, já. Pra vocês terem noção, eu já tenho na cabeça uma música pra colocar no do Lucifer, que é lá na frente ainda. A gente vai colocar aqui uma música do latino? É, não. É isso. Tá doido. A nota aí tem no seu tempo. Não, não. O legal é que é isso, né? Que a gente vai programando aí e às vezes já vai vindo as ideias, já vai separando as coisas, né? É. A gente não sabe quando, mas virá. Mas tá na lista de podcast, pode ficar tranquilo. É, é isso. E ele também tá aguardando a entrevista com o tio, né? Que é o nosso... Tá chegando aí. É assim. Ah, e eu vi ele deixou como se fosse no canal do final. Ele disse que ia votar no Ian, que a gente deixou a enquete aí. Mas lembra que a armadura dele era muito ruim. E acabou votando no Ucrã. Coitado, coxa. Pô, eu votei no Ian, cara. Eu também. É. E aí? Foi ele que apresentou o Shiryu no desenho. Ninguém que sabia quem era ele, né? Vamos comentar sobre isso agora, né? Vamos, vamos. Porque agora... Essas coisas sempre acontecem comigo, né, cara? Porque eu sempre leio os comentários do pessoal que tá gravando comigo, cara. É impressionante, cara. Sempre leio pra mim. Eu vou ler o comentário do meu amigo Desiree. Cheers! Bastante. É muito subida, né? Eu nem tô lá. Mas, né, tem que separar com um pouco de comentário, né? Então o pessoal tem que comentar mais. Faz quando que eu não tô aqui. É, porque eu tô... Tá lá na escola pra galera. Bom, o Kills... Parabeneza novamente a edição. As músicas foram muito bem escolhidas. Os cavaleiros falando os nomes de cada um. Um comentário ficou bem bacana. Achou muito boa a participação do pessoal do GameBang. É um momento, né? Galera, a Atila e o Leon... Deram um show aí, né? Eu achei engraçado. Era super forte. Na gravação, né? Você fica dando risada. Nossa, tem noção do quanto que a gente ria, né? Aposto que o Atila se segurou pra não soltar uns palavrões. Com certeza. O Atila... Lá não tem noção alguma, né? Eles vão falando que... A questão é o podcast que os caras xingam todo mundo, né? Mas não tem que ficar da puta lá. Aí eu tava ouvindo os caras comportadinhos. Fui, deu coisa errada. Não, acabamos que até nós mesmo, né? Eu, Crono, Nando... Acabamos até falando mais do sim, né? Tipo... A gente vai na onda deles, né? E vai também. Não quer nem saber. Ia ser legal se o cara tivesse participado, né? Ia soltar uns palavrões também. Ela não é de rir igual eu tô pegando agora. Isso é. Aí o Kyrus também relatou aí sobre o filme. E primeiro, pelo tempo de duração, por ele ser um ovo, né? Que é um original video animation. As animações pra esse formato costumam ter esse tempo de duração mesmo. Igual acontece nos filmes de Durval e de Luska. O Abel, diferente deles, né? Que tem uns 40 minutos, 45 minutos, igual o da Hélice. O Abel já foi um longa-metragem. Por isso que é bem maior do que os outros filmes. E agora o Kyrus levanta a questão aí do... Que a gente brincou lá no podcast sobre... Os cavaleiros falarem... Óbvio, né? Ah, você é o cavaleiro de dragão, né? Um cara com armadura verde, com dragão na cabeça, né? Chiriúcha, né? Será? É. Pode parecer bem óbvio. Mas para nós, que acompanhamos a série, eles fazem a gente pensando sempre na pessoa que não tá assistindo. Então, para a pessoa que não conhece, vai chegar e realmente saber que aquele cavaleiro verde lá é o cavaleiro de dragão. Nem parando para pensar, assim, não faz a certa lógica, né? Mas, né? Mas, querendo ou não, de qualquer forma, tem umas coisas, assim, que é... Que eles não fazem muito nexos, a gente não sabe. Bem, eu acho, assim, na minha opinião, é que é... Às vezes é um erro não, né, cara? É uma forma de tradução, assim, diferente. Que eles talvez acabaram interpretando errado, assim. Não é essa a questão de estar apresentando o cavaleiro. Lógico, tem que ser. Por mais que isso seja, né, redundante, né? Tem que ser feito, senão o pessoal não vai conhecer de cara. Sim. É, né? E depois está tratando de coisa pra criança, né? Então, querendo ou não, é um público mais novo, né? Naquela época. A gente hoje, todo mundo mais velho que vai... E a gente entende que qualquer criancinha não entende, né? É, é verdade. A faixa de parada também é importante. É isso aí, Kirst. Foi interessante o seu comentário, né? Se você tem alguma dúvida pra dizer, complemente... Não, não, acho que... Comentário extra. É, eu já descrevi bastante lá. Eu acho que era isso mesmo. O pessoal faz... Pensando sempre em quem está começando agora. Mas se você chegar lá, ver o filme de primeira vez, você vai pegar, né? Não vai saber quem é os personagens. Então eles fazem isso. Então pra quem já conhece, é um nome meio óbvio, né? Mas é sempre pensando assim, num público... Tinha sido sempre um público novo, né? Então é isso aí. Então valeu, Kirst, e abraço. Valeu, comente de outras vezes. Pode deixar, pode deixar. E agora é do Tio Alex, né? O próximo comentário dele aqui... Ele tá xingando a gente. Porque chamaram ele de ancião, né, Renan? De novo. Não, fui eu não. Não foi nada. É, é verdade. Chamaram ele de ancião lá e ele tá falando que... Que é bravo. É, como eu bravo. Acho que é um monte de pirralho e tudo mais. Mas tudo brincadeira dele. Fica sossegado. E ele complementa dizendo também que ele tem orgulho do seu colecionador mais pirralho. Que é diferente do fórum, né? Tanto por essa parte do colecionar, que não é só se render ao vício, né? É também compartilhar ideias, dúvidas. Somente novas amizades. Com o podcast aí a gente tem visto bastante gente nova aparecendo e é legal, né? Compartilhar o interesse, essa nostalgia. Então, o tio tem bastante história pra contar, né? Com relação a isso. E, com relação ao podcast, ele gostou bastante. Achou um clima bastante contraído. Ele também citou a edição aí, né, Renan? Tio, você participou dessa, né? Sim, é. Foi? É, eu participei do cast, mas a edição dessa vez foi por conta do Crono. Eu só fiz o Revolution News. Então, parabéns aí pra todo mundo que participou da edição. Tá ficando cada vez melhor. E ele comentou sobre a Ofélia, né? Ele falou que ele tem um livro autografado por ela. Que a mãe dele pegou quando ele tinha sete anos, velho. Devia ser tipo preto e branco ainda nessa época. E ele tem orgulho, né, de ter o livro. Eu acho que comentava alguma coisa de receita, né? No podcast. Foi na hora que a gente tava comentando sobre a promoção da farmácia, das fitas do VHS. Aham. Eu podia escolher uma das. Era Cavaleiro Zodíaco. Uma de receita dessa dona Ofélia aí. E tinha uma... Ah, tá explicado. Tá tendo falta com Marcelinho Carioca. E aí, gente, né? Quem é essa dona Ofélia, né? Aí o Tio matou a charada aí. Pô, ele tem um... Tem raro, né, a dona Ofélia. Tá autografado aí. Valeu, Tio, pela participação. E aparece mais vezes aí. Valeu, Tio. Quem estiver interessado na dona Ofélia aí, em saber como é que era, o Tio postou um vídeo lá no topo de comentários. Quem quiser lá ver. É verdade. Aprender com uma receita e tal, né? É, mas a gente morra de inveja com a almirinha. Palmeirinha ou Palmeirinha? Já tá zoando o Palmeirinha também. Cadê? Palmeirinha. Confere lá que não vi pro YouTube. Continuando então, outra pessoa que também deixou essa presença na altura foi o Albedo, né? Ele disse que gostou demais da participação do pessoal do GameZang. E mandou parabéns aí pra gente. Aliás, a gente foi um teste mais engraçado mesmo. Até hoje. Sem dúvida, né? Foi bom. Eu não participei, infelizmente, mas pelo que eu vi, achei muito bom. Foi um dos meus favoritos até agora. Eu também gostei bastante. Tem que chamar tanto o pessoal do GameZang de novo. E fazer uns casts assim, né? Que dá pra conversar, trocar uma ideia, fazer umas piadas. Com certeza. Sim que é bom, né? Com certeza. Então, valeu, Albedo. E a gente tem também um ouvinte novo, que é o Daniel Rocha. Ele diz assim. Oi, gente. Boa noite. O primeiro comentário no fórum não poderia ser diferente. Parabéns para todos. O trabalho de vocês é muito bacana e a cada podcast vocês superam. Esse podcast é muito engraçado, eu tô indo ilícitos aqui. Valeu, galera. E abraço. Valeu, Daniel. Parece mais vezes aí pra comentar com a gente e dar suas ideias também. Bom que o podcast ainda tá buscando, trazendo gente nova, né? Isso é legal. Com certeza. Isso. Aí eu vou ler também agora mais uma vez o comentário do nosso amigo Franciene. Tava sumido. Retornando aí com várias suas cinzas. Com suas fotos da semana que estão... Nossa. Tá ficando show, cara. Parabéns. E vamos lá. E o seguinte. Oi, galera. Gostei muito deste podcast. Só não comentei nos dois anteriores porque até ontem eu tava tentando terminar de ouvir o cast 7. Nossa. É, tá desculpado. A gente... Acho que a gente nunca vai superar esse cast. A gente sempre vai ter ele. Esse programa óculos. Então, olha, né? Já o 9 está excelente. Começou muito animado e manteve um ótimo ritmo até o final. Renatinho, o repórter problema. Eu? O problema? Não. E nada. Imagina, né? Que isso. Nem se deu mal dessa vez. Adorei a montagem da entrevista com o Afrodite. Por ter sinal... Por ter sinal... Por ter sinal... Um partidão pro Crono. Se deu bem, garoto. A campanha do meu namorado pro Crono, não especificamos, né? Pode ver que o pessoal não se manifestou depois. É, lógico. E... O mundo já achou que tava tudo certo. E sem falar que... O Afrodite mesmo te disse, né? Ninguém teve influência alguma, né? Exato. Nenhuma edição ali, mulher. Nenhuma edição naquela frase. Nada, né? Ah, ah. Eu fui lá e entrevistei o Afrodite. O tio Alex não se sinta mal por ser considerado um ancião do fórum. Por mais que seja verdade. É, aí... Isso aí deixei de lado, porque o tio Alex já tá soltando... Dando um tiro aí, já. Lembre-se que o mestre ancião se revelou mais forte dos Cavaleiros de Ouro na Saga de Ares. Realizando apenas com o Xion. Mas esse já tava morto, então não conta. Também ele diz aqui que adorou a moça do Google. Você falou errado em junho seu burro. Um diferente, um novo efeito. De novo, a mãe é do Google. Chama ela pra gravar. Demorou. E sobre o filme. E ele disse que era pobre, então assistiu poucas vezes quando era criança. Toca na galera lá, os amigos dele faziam a vaquinha. E alugava pra uma locadora pra assistir na casa de alguém. E apesar da pobreza, era super legal assistir os filmes com os amigos, né? Que ocupavam todos os lugares do sofá. E tinha ainda a galerinha que tava no chão. Ele achou que a luta do Yoga contra o Christo foi meio que uma rixa entre constelações do Cruzeiro. Andando da cruz do Cruzeiro do Norte. E o nome da brincadeira que o Crono mencionou era Hoje Não. Aquela brincadeira de me dar um tapa nas costas muito feliz, uma porrada. E tinha moleque que já chegava na voadora. Bons tempos, bons tempos. Os caras estavam se batendo, né? Eles bons tempos. Como assim? É, que naquela época não tinha... Sei lá, essa violência, essa coisa de levar pro lado pessoal, né? Não tinha bullying, né? Uma coisa de tirar com a amiga, né? Não tinha nada de bullying, então, meu... Uma chance de brincadeira era a tapa mesmo. Uma boa perora. E aí levantava, tá tudo certo. Pera é nada. Valeu por mais esse podcast. Os convidados foram super divertidos. Esperarei ansioso pelo próximo. Abraço e até mais. E a GPS aqui, ele gostou das três sonoras de Trapalhões e de Chaves. Valeu, sim. Um abraço, Maceio. Bom, o próximo é do Fernando Ascensio. Ele fez um comentário grande aqui também. E vamos ler. Ele disse que gostou bastante do podcast. Fui bastante descontraído. E o ponto positivo foi pro tempo de duração. Ele gostou bastante e achou que foi o ideal. Então, acho que a gente acertou aí no tempo, né? Também acho que o cast ficou bom, né, cara? Então, quando tá divertido pra caramba, eu passo rápido, né? É verdade. E sem falar que... E sem falar que tem uma coisa que o Atila não viu no cast. Cara, o filme tem 40 minutos, cara. Se a gente... A gente tava resumindo... Se a gente fosse falar duas horas no filme, não tem de correção, né? Não tem nem a cifra aí. É verdade. Ele tem que começar a falar do cenário, né? É, né? Ah, que dó. Viajado. Mas eu tenho que falar bastante. Apesar do que eu disse no tempo do filme, né? O que cada um deu opinião aí. E ver se ficou bem também, o que cada um acha. E continuando, né? Ele fez um pequeno adendo sobre o Cavaleiro Fantasma. Que ele disse que ele é da constelação de Lyra. Não é exatamente... É... Ele não é exatamente o Orphel, né? Esse Cavaleiro foi o que deu base pra criação do Mime. Da saga de Asgard. Posteriormente. Ele fala também sobre o comentário malicioso da Aerys. Né? Que ela diz que o corpo dela é maravilhoso. E tudo mais. Mas tem uma segunda intenção aí, né? Acho que tudo depende de como vai se escrevendo. Mas a gente vai lendo, né? Vai prestando atenção nos detalhes. Que ela apagou um pau bonito ali pra Saroy. E ela é meio sabe o maluquice, né? Prendeu ela lá na... De braço aberto, né? Sei lá. Sei não. E é isso. Olha a maldade no coração. Olha a maldade. É o desenho feito com a criança. Que isso, cara. Valeu aí, Fernando. Aparece mais vezes aí com a minha entenda pra nós. Bom, agora vou ler mais um comentário do Christopher. Ele disse o seguinte. Gostei do cast. Finalmente concluir de assistir os três últimos casts. Contando com esse. Tava focando, né? Pronto. Então, pelo visto, ele agarrou também no cast 7. Todo mundo beijou atrasado, né? Ele gostou bastante do cast. E assim não deu tempo pra enjoar. Ouça e tal. Com certeza que tá fazendo referência ao 7. Gostou da ideia. O pessoal vai ouvindo um pouco por dia. Quando acaba, já tá lançando o outro. Já tá no 15. Você vai ver. Semana que vem vai ter um monte falando. Oh, gostei do podcast 8. Sério. O 7 acabei de ouvir ontem. É um meio depois. Acho que a gente vai acabar ouvindo sobre esse podcast sempre, né? Porque sempre que a gente tá usuário novo, o cara vai falar. Eu tava ouvindo o 7. Cheguei agora. Comecei uma maratona de podcast só que é garrinho do 7, né? Ele disse que gostou da ideia da entrevista com os personagens. E que ele espera que a gente faça com saga ou canon. Ele riu demais. O cara vai ouvindo o 7 do fórum, tio Alex. Enfim. O cast sempre é uma comédia. Ele gosta bastante da leitura de comentários. E o filme da Alice é um dos filmes que ele mais gosta em seu de Seiya. Só não gostou muito do final. Esperava que a Alice lutasse contra o Seiya, né? Mas ficou legal o filme em si. O favoreiro preferido dele é o Jaga de Orion. E ele tá na guarda agora no próximo cast. Mandando um abraço aí pro pessoal. E esperando que a gente melhore cada vez mais. Isso aí. Continua feliz e isso aí. Apanhando. Tá aí, valeu. O Kano já teve sua oportunidade, né? Ele ainda tava de mau humor e me jogou em outra dimensão. O Saga, de repente, dá pra me apresentar ele, né? Com sua amadora sapulis. É um abraço. É um abraço. É só alguma coisa, né? É, um abraço mesmo. Bom, outro comentário que a gente tem em TV foi do Átila, né? Lá do Game Vendor. Faltou o Leon, muito bem. Ele disse o seguinte. Fala, galera do Clube de Revolution. Foi muito legal poder ter participado desse cast com vocês. Certamente votaremos mais um. A gravação foi muito divertida. E tanto o Leon como o Leon só me sentia em casa. Gostei bastante desse resultado final do cast. Foi excelente. E é isso também que madeirou um pouco dos falagones. Porque é um cast familiar, né? Aí, ó. Tinha certeza de que madeirou um pouco. Tinha que ter muito de contato, né? Passa um horário nobre, né? O nosso podcast. Eu acho que o Leon deve ter... Não aparecia alguém ainda porque o Leon deve estar agarrado. O ditano deles lá. O ditano 7, né? Não, não. Ele está editando deles. O game vem. É verdade. O Leon é famoso lá pra eu dar umas garradas lá, né? O Atila... O Atila vai lá, acelera umas coisas e o Leon vai agarra. Mas faz parte, né? Isso aí é coisa da vida, cara. Então, agradecer mesmo o Atila aí. O pessoal que eu estou ouvindo não deixa de escutar, né? O Game Bang. Podcast sobre games. Os caras são passadas lá, convido com a barra dos caras. Muito legal. Tem pra gente com o podcast bom, cara. Dá pra se divertir. Olha os pontos. Isso aí. Com conteúdo e humor, né? Com conteúdo. Muito bom. É, o que falta agora? A gente tem que anunciar o resultado da enquete, né? Isso. No post do podcast e também no Facebook. E daí? Então, no nosso fórum, nós vamos anunciar o primeiro. Em segundo lugar, a pergunta foi. Qual o Cavaleiro Fantasma? Você gostaria que se fosse o primeiro a ser lançado na versão Codmit? E o Jaga de Orion, que teve 5 votos no fórum. Em segundo lugar, foi o Orfeu de Arpa. Que não tem que parecer. Só mudar a cor, né? É, o pessoal gosta de repente. E no Facebook, a votação do primeiro lugar se manteve. O Jaga de Orion também foi o primeiro. Agora com 16 votos. A galera comenta o nome. E o segundo ficou diferente. Foi o Christo. O Cruzeiro do Sul. Um cavaleiro bem legal também. Será que foi por causa do cavaleiro? Ou será que por causa do pai do insomado? Deu uma moral e tal? É. Sei, né? Deixa pra outra enquete essa daí, né? Só lembrando aí, que ainda não curtiu a nossa página no Facebook. É facebook.com.br Clopinit Revolution. É todo mundo que quiser, né? Que usa o Facebook, que também vê as novidades por lá. Só curtir a nossa página. É isso aí. É isso aí. Então, vamos pro podcast, né? Agora deixa todo mundo aí, né? Comentar. Abisir, vamos pro podcast. Morou. Morai. Neste décimo cast, a gente vai falar sobre o evento da Tamashin Nation, em 2012. A gente vai contar um pouco da história dela, das cenas anteriores. E falar sobre o que ela é e tal. Tamashin Nation fizeram um evento destinado a fãs de... Como é que tá esse daqui? Tokusatsu. 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 Kamehider. Isso. Jiban, né? Jiraya. Por aí vai. Jaspion. Isso. Vai o meio. Acontece todos os anos, onde mostram protótipos de Actions Figures de diversas séries e gêneros, né? Todo ano, essa feira, nos traz novidades no universo do colecionismo. Porém, só que a gente não vai pro... É... Pra aprofundar muito nos outros temas, não. Falar da feira em si. A gente vai aprofundar mais sobre os cabelos do dígito, né? Os plot mitos. Teve uns anos que teve uns itens bem curiosos, né? Como, por exemplo, em 2008. Teve um objeto da Maduro Tagitário, em tamanho, tipo, real. Era, tinha uns 56 centímetros, se não me engano. Era, tipo, muito gigante. Ele até chegou a ser vendido lá, mas depois acabou sendo cancelado. E também teve um objeto de Libra, da mesma proporção, que foi bem legal. E também... Esse objeto Tagitário foi feito só a pré-venda. Ficou um tempão com a pré-venda. E assim, chegando mais ou menos, faltando um mês, algumas semanas pra vender, né? Aí acabou sendo cancelado. Pediu de todo mundo. Também foram apresentados alguns itens que acabaram não indo pro mercado. Por exemplo, a Esmeralda, a Guild, que é a Mestre do Rick, o Doku, o Plain e o Mu, o Plain Clube. Tem até as imagens dele naquele almanac que saiu, o almanacot mit. Até no fórum, né? É, tá no fórum. É uma pena não terem lançado, né? Eu vi que não lançaram o Mu e o Doku pelo fracasso, assim, do Sei e do Shiryu, né? É, talvez. Eu vi que não, sei lá, não quiseram riscar. Quando saiu imagens deles, né? Da Esmeralda, do Guild e tal, tinha saído também os protótipos do Shou, do Cavaleiro de Aço. Da Atena. Das Pandoras Box, dos D2 Power of Gold e do Shidro, do Shidro, não, do Bado. E da Armadura Fake de Sagittário, que acho que dois anos depois ela foi lançada. Bom, na feira também foi apresentado em 2010 os protótipos de outros itens que foram bastante aguardados por todos os funcionadores da linha Potimit. Aqui foram o Hades, a Sagittário Fake, o Wicked Fenix V1 e os Cavaleiros Negros e os Cavaleiros de Aço, né? Pra poder completar várias coleções, né? O pessoal que tem essa ideia de competismo. E aí, isso sempre foi apresentado numa feira. Só que aí, esse ano, realmente teve um impacto bem maior. Acho que por isso que é o motivo desse cast. Porque apresentou bastante itens diferentes. foco principal na linha X, mas também apareceu nos Alinha.0, né? Eles montaram os 12 protótipos das armaduras de ouro e algumas de Affects Facts. E deixando todos os colecionadores do mundo inteiro bem doidos. Vamos para as novidades de 2012, gente. E me escolheram pra falar do cano, só porque eu não consigo pegar um. Vamos lá. Eu vou avançar rapidão aí, só te interrompendo. Eu falei na abertura lá, mas eu não peguei ele não, mano. Eu achei a facada demais. Ah, você tirou um peso no meu coração. Eu vou ficar tranquilo. É, pra você não ficar traumatizado aí, eu só falei brincando, tá bom? Tá tudo certo. Tudo certo. Então, gente, nessa feira, acho que o maior lançamento e o que gerou mais comentários foi o canon, né? O de Gêmeos X. Que não tem muita diferença pro saga, até porque eles são gêmeos, né? Aliás, só do bloco do cabelo, uma face a mais pra ele e uma face gritando de ação pro saga maligno, né? E o FX Parts que vem na cor laranja. Fora isso, é o mesmo clote, mas que acho que a maioria dos colecionadores queriam pegar e fizeram de tudo pra isso acontecer. Mas, infelizmente, como vários, os pedidos foram cancelados devido à alta demanda que esse clote teve. Infelizmente, fazer o quê? É, havido. Troquei ele por um Afrodite e o Shulga 2X. Saiu com dois clubes aí. Só esse lançamento do canon X aí já vai garantir toda a produção do ano que vem, mano. É muito caça-nique esse canon, não é possível. Mas todo mundo é. Eu acho que é uma coisa que não dá pra se entender, né, cara? É fazer um item, porra, o cara já lançou um item bem mais caro do que o normal. Os caras aí não limitam muito o item. Tudo bem, se ele não pode ser fabricado depois, mas, porra, não tem nem alcançar o primeiro lote de venda, tem mais gente querendo comprar do que disponível pra venda. Na verdade, acho que nem eles esperavam que fosse vender tanto assim, viu? Ah, então, pra mim é uma falta de estratégia da Bandai em um voroso, assim, né? Voltou muito aí um planejamento em cima disso, cara. Mas e se ele não fosse esse preço tão elevado, vocês comprariam? Se ele tivesse, assim, na média dos outros dourados. Se eu achar novamente por um preço bacana, eu pego. Eu compraria só se tivesse na mesma faixa de preço que os outros X não são lançados. E aí, sim, aí pra mim é a quantidade da coleção. Eu, por exemplo, desde o começo não quis ter ele, porque justamente é pouca coisa diferente em relação ao Saga. Quando o preço inicial dele ser dobro do preço, pela mesma coisa, eu acho que não valeu a pena. Eu acho que eu compraria. Porque é igual, né, a armadura dele com a do Saga, né? Mas se tivesse uma faixa de preço igual dos outros Clotes, eu acho que não teria problema, não. Justamente. Agora, se lançaram esse bem mais caro, imagina se lançar a linha X na nossa E, hein? Quanto que vai ser mais caro? Se a linha normal já é perdivelmente absurda. Essa parte de preço sempre gera discussão, né? Mas se tá lançando é porque tem gente que compra, né? Não tem muito o que a gente falar disso. Mas se é ruim que eu tô aqui dando moeda e sofrendo, é complicado, né? Mas a questão, pra mim, pelo menos, no meu ponto de vista, a questão do preço, é porque o Canon não vem nada de extra, só uma face, entendeu? O dobro do preço não tem nada de diferente, eu acho um pouco... Pô, acho que não vale a pena pra mim, o custo-benefício pra mim não vale. Pelo menos a minha... Podia vir com a roupa play, sei lá, né? Isso, algum extra diferente, alguma coisa... Mas será que não teve uma procura tão grande nessa moqueira? Porque o Saga também tá muito caro, e acharam mais fácil comprar ele? Não, não acredito, não. É porque o Saga tá caro, hein? Sim, mas o Saga tá caro pela procura que é muito grande. Então não, já foi anunciado nesse preço. O Saga vem num preço, numa faixa de preço, né? E hoje ele tá aumentando porque ainda não... Acabou já o primeiro lote de fabricação, ele não é um item exclusivo. Eu acredito que o Saga vai ser relançado mais tarde. Né? Porque, se a gente lembra, se a gente parar pra lembrar, no segundo podcast passado, que a gente falou da linha Clot.0, O Saga de Gêmeos foi o Clot.0 mais vendido entre todos os modelos. Né, Dalian? Porque ele foi relançado várias vezes e foi o que mais foi vendido. Aliás, eu comprei o meu no relançamento. Porque já tinha... Tá desgotado já. Isso. Então, justamente, essa questão. Então, se o Saga realmente é o personagem mais vendido, É lógico que o Saga agora é que ele foi o primeiro lançamento de uma linha nova, né? Que todo mundo tava esperando algo muito superior, né? Independente da opinião que cada um é hoje, foi o diferencial da linha Clot.0, a linha X. Então, eu acho que por isso que ele tá expresso. Mas eu acredito que em breve vai ter um relançamento. Não sei quando, mas... Ah, vamos esperar, né? Quem sabe? E se relançar, vamos pedir o pessoal pra pintar o cabelo, né? Colocar na cor do pano, aí que... É. Hã? Se alguém ficar bom, eu peço o pintão pra mim. Ah, é claro. Bom, além da linha X, né? Também foram apresentados na linha 1.0. Que foi apresentado o Milde Papillon, Espectro de Hades, que apareceu na Saga Santuário de Hades. Olha, pra mim foi o Clot mais foda que anunciaram nessa feira. Ainda não tenho a certeza se ele vai realmente ser lançado, ou se só mostraram como tiveram nas outras feiras também. Itens que só mostraram, mas no final das contas não lançaram. Eu, particularmente, gostei do item. Pra mim foi o melhor item que foi mostrado. Concordo contigo, foi o mais bonito aí que eles mostraram. A armadura colorida e ficou show. Bom, eu... Eles mantiveram a cor, assim, muito parecida com a versão do Diecast. Pra quem tem o boneco aí, de repente pode até conferir. Parece que a versão, né, só ampliaram o boneco. A cor, os detalhes, estão muito iguais, assim. E, assim, como o Clono falou, é um item, um dos mais bonitos, né, que é anunciado aí. Eu gostei bastante. É, sem falar, porque conta da armadura dele, que é, pra mim, um dos mais bonitos, assim, mesmo, né. E, por esse primeiro protótipo, já ele já tá bem próximo do finalizado, provavelmente. Porque ele tá muito bem feito, tá muito detalhado, né. E o legal também é que tem as outras formas dele também, né. Ih, ele vem com aquela barba. Tem a primeira forma, aliás, né. Só lá... É, a gente não sabe se vai ter o Cazula, mas acho que não deve. E o Cazula tem, né. E até pra mim, que eu não sou fã dos Spectres, pô. Porque eles apareceram e tomaram um golpe e caíram. No nível de quantificação. Realmente ficou um clote bem bonito. Bem chamativo. Essa cor dele. Lindo, lindo, lindo. Seria legal que... Se bem que é pedir demais, né. Mas seria legal se viesse os Cazula, assim, sabe, quando o pessoal fica enrolado, né. É, acho difícil, né. Deve ser meio grande. Seria legal, né. Ah, mas quem sabe, né. Tá faltando aí só uma das fases, né, da armadura. Que já tem a larvinha aí. E ele como borboleta. Se viesse os caras enrolados. Não precisa nem mostrar os caras, mas só mostrar o formato, assim, acho que seria muito louco. Muito legal. É. Seria bacana mesmo. Bem interessante. Tá dando espanhar, né. Bom. Vou lançar outro espectro, mas esse aí ficou forte. É, eu acho que... É, eu acho que... Dos espectros, não tem nenhum outro que tem a armadura mais bonita que a do Patuon. É. É, eu também gosto dessa cor laranjada. Muito legal. É, porque é só ele e aquele gigante do ciclopo que tem a armadura com a cor diferente. E olhando, ele deve dar um destaque, um pouco destaque na coleção. É, que todos os outros só tem cor preto, roxo, né. Cores mais escuros. Outro destaque, essa cor ficou bem bacana. Só me preocupa as aves mesmo, porque parece grande e o espaço tá pequeno. Eu acho que ficou foda. E ela deve ter uma articulaçãozinha, né. Pra ir pra frente, pra trás, tal, né. Pra ficar mais aberto, mais pesquisado. Bom, um item em comparação de Asus, a Bandai não acerta, cara. Meu Deus, cara. Mas essa, eu acho que até agora é essa pra mim. A gente tem que ver mais fotos depois, mas pra mim... Bonita, bonita sim, mas falando de mobilidade, de... Ah, sim, mas essa daí... Mas eu acredito que essa não tem nem muito, assim, de se mover, assim, né. Só se as partes inferiores subirem e descerem, né. Falta sempre pra baixo. Também, isso não vai fazer tanta diferença. Ótimo. Bom, e aí seguindo o nosso próximo... O próximo item que foi anunciado, que a gente vai comentar. É uma próxima Amazona. E na minha opinião, é o que eu mais gostei, realmente. É a June de Camaleão. Uma loirinha agora, uma loirinha. E eu gosto muito da armadura dela, eu acho bem bacana, tal. E ela vem com chicote também, coisa bem diferente, né. E os personagens lá da Ilha de Andrômeda, todos eles têm um tipo de arma. Eu acho bem, bem legal esses personagens que eu tenho. E essa acho que é mais uma que não vai decepcionar, assim como foi a China, a Marín. E provavelmente também vai ser a Tets. A linha feminina tá dando um show aí, né. Essa é a peça das Amazonas que eu mais gostei foi dessa. Até a armadura completa dela, desse... Essa calcinha de ferro, de estranha nela, tá bacana. Porque nas outras ficam... É, mas é porque, né, a gente tá mais, acho que é a questão que a gente deu costume, né. Porque a China e a Marín, essas peças não são só no mangá, não são no anime. As peças da cintura. E a gente acostumou vê-la sem. A Jouni já não. A Jouni também, embora a Tsuni também tenha aparecido poucas vezes no anime, mas... Também ficou muito bem feito. A Bandai tá arrebentando nos vídeos de mim. Então, gente, como eu disse no último cast, no último ano, no oitavo, Dia das Crianças, a Bandai resolveu lançar os quotes dos filmes, né, dos especiais. E começou apresentando o Abel, que no meu caso é o meu preferido. Um dos personagens que eu sempre gostaria de ter, né, agora eu vou ter. Apresentou o Abel, mas numa versão simples dele, não disseram apresentar mais nada sobre esse quote. Só que pela única foto que apresentou, parece que está bem legal e bem bem feito mesmo. Mas vamos esperar mais informações dela e ver se, possivelmente, vocês lançam um pack, né? O que vocês acham dos três, dos quatro juntos? Acordar os quote-up do Sol junto com ele. Porque lançar o quote só dele, só o play, né, que não tem armadura. Talvez pode lançar o Abel e um dos guerreiros e um outro pack com outros dois, né? Pode ser, pode ser. Vou lançar o Abel sozinho, versão especial, super deluxe, aí, pra nego dar o rim pra comprar também. E lançar um outro pack com os três, né? Se não me ver com isso, acho que não está acontecendo, né, de lançar três. Três, três, quatro, quatro. Vai custar cinquenta e cinco mil. Acredito. Quatro cavaleiros lançam dois de dois, né? Deve ser como o pack dos negros, né? Dos cavaleiros negros. E agora a minha dúvida é sim. São três cavaleiros da Coroa do Sol, né? Sim. Então, no máximo, se for que lançar em pé, que vai ser um Abel com um cavaleiro da Coroa do Sol e um outro pack com os outros dois sextantes. Bom, um pack com dois e um outro Sol. E, aliás, acho que se a bandaia acertar a mão nos guerreiros da Coroa do Sol, deve ficar uns quotes bem bacana, viu? Quem de vocês aí pretende comprar? Eu. Ah, eu pretendo. Eu pretendo. Uma mesa que não lance com o... Sim, sim. Só o Abel tá bom. Se não lançar não tem como comprar, né, cara? Não, mesmo que lance só o abuso. Se não fechar o grupo, né? Se não fechar o abuso. Ah. Então o Abel pegaria. Pegaria porque... Eu acho... Eu vou depender... A primeira vista tá bonito. Isso. Eu vou depender pelo preço, cara. Porque... O que será que ele vai vir a mais? Será que ele vai vir só... Por exemplo, o... Ah! Ah! Vai vir a... Só com a arpa, que é uma coisa que ele tem no movie, né? Então, é. Só. Exatamente. Só com a arpa. É só essa. Então... Talvez venha a chica de café que ele tem pra saúde. Ah, tá. Mas... Ou aquela... Uma bola de poder que ele solta com o Seiya. É. No finalzinho. É. No finalzinho. Mas acho difícil. Deve vir com os pares de mão pra arpa mesmo. Ele não é da linha S, né? Ele é da linha 1.0. E esses efeitos de patas dificilmente saem pra essa linha 1.0. Ele tem que vir com o rosto de olhos fechados, tá? Isso é... Ele tem que vir. É a cara dele. Tem que vir. Talzinho, né, Bandai? Talzinho, né, Bandai? Talzinho. Mas o que o Albedo falar vai profetizar agora. Ó. Os amigos. Ó o profeta Albedo. Ó o profeta Albedo. Mega Sena. Mega Sena. Mega Sena. Fala aí pra nós. Isso aí. Mas a questão é que eu sabia mesmo qual vai ser o preço dele, cara. Porque você não vai vir muita coisa, muito item. Já que não vai vir, não tem muito recurso pra vir dentro dele, muito item diferente. Pelo menos acho que ele não custe muito caro, né? Pra um item normal. Pra um item normal. Igual a gente tá vendo o Splint Lots hoje do Seiya, do Shiryu. Hoje a média deles de preço acho que é 150 reais no máximo. Mas eu acho que se não for isso, cara. Mas é porque não é vendido mais. Não tá custando preço de custo. O preço dos play não é esse, cara. É que eles são assim porque eles são fós. Já lançou e tá meio difícil de achar, né? Mas vamos supor, como é um... Se for um item especial, não vai vir praticamente nada. Até que o Abel vem. Só A. Então a 6. Mas eu acho que a questão... Eu acho que a questão é a seguinte. Porque, olha só... Os outros cavaleiros lançados... Os outros personagens lançados do estilo do Abel, por exemplo. Que não tem a futura. Foi Saori, o Shunwadis, a Pandora, a Ilda. Enfim. Todos eles tinham outros itens. Bastante coisa diferente. A Saori vinha com o Cetro, com o Trono. Todos eles vinha com o Trono, né? Aí a Ilda vinha com mais coisa. Vinha Lança, vestido. O Abel também tem o Troninho lá, que ele cai no final. Pode ser que venha com o Trono. Ah, então. Aí de repente pode ser... As partes sem ar, viu? Pra ele poder... As partes dele estão. É. Bom, justamente. Então essa é a questão. Porque acaba que não tem muita coisa pra vir junto. Então, se o preço dele for bem alto pra vir só isso, pra mim eu não acho que vale muito a pena. Eu vou pensar muito sobre como... É, o jeito mesmo que não é esperar isso. Vai lançar, mano. Tomara. Bom, dando continuidade aí, pessoal. Um outro protótipo, né? Que mostraram aí na feira foi da Aerys. Um dos personagens de um outro filme, né? De um OVA. E na minha opinião, eu gostei muito. Não digo exatamente da Aerys, mas por eles estarem mostrando os personagens dos filmes, né? Já abre uma série de lançamentos aí que a gente pode ter. Tanto do filme do Abel, que nem eu particularmente gosto muito do Ian, né? Do escudo. Do filme da Aerys. Então é legal você imaginar que vai ter mais um... Mais um grupo, né? Pra gente poder começar a colecionar. É. E a Aerys também é legal imaginar o que pode vir nela, né? Porque tem a Aerys, né? Isso. Isso é, essa é uma pessoa. A menininha que ela incorpora, né? Isso. A gente... Inclusive a gente comentou no cast passado, né? Sobre esses detalhes, né? Sobre a Aerys. E tem bastante coisa. Os cavaleiros são bem legais, né? A gente comentou. Relacionou também o lançamento de potes, né? A gente fez um... Quem esperaria que lançasse os bonecos, né? E acho que o da Aerys também ficou... Olhando pela foto aqui dos planos. Também ficou bem legal, cara. Acho que também... Maçãzinha. É, maçãzinha dourada. E só lembrando... Não sei se foi montagem algum tempo atrás. Parecia uma foto do Orion. Jager de Orion. Jager de Orion, né? Era montagem aqui ali mesmo? Acho que sim. Era só uma... Aquilo lá era fake, né? É, mas pelo modelo... Que eles fizeram a modelagem... Não tem nada a ver com a Bandai. Mas parece que pode sair um coach bem bonito aí... Desses personagens. Esses cavaleiros da saga de Aerys... Como a gente comentou no cast passado... São muito legais, né? São esquema de armadura deles, e tal. Mas aí abre aquela... Aquela... Uma pequena brecha, né? Que são dois cortes aqui. Que seriam o Sagitta e o Orfeu. Esses cavaleiros da Aerys. Como que ficariam esses dois? Então só lançaria o Maia de Sagitta... E depois lançaria o Trem. Que é a mesma armadura. Só muda o rosto de personagem. Aliás, acho que são quase os mesmos personagens. Eles são cavaleiros de prato mortos. Não são no filme. Mas a questão é a seguinte... Porque o Maia de Sagitta... Como a gente mencionou... Ele tem um pequeno probleminha... De faixa do desenho com o filme. Então... Então... Ele tá meio na dúvida ainda. Então... Se eles vão apostar mesmo... Nos outros cavaleiros... Só pra gente gastar dinheiro. Né? É provável. Clássico. Clássico. É, mas é legal ver... Assim, né? Os personagens... Quando não tem muita armadura... Porque dá pra ficar imaginando... Que pode vir de extra, né? Nem o Albedo citou no Abel... Que nem o Trono, no caso... É parte do cenário... Mas que nem da Alice... Podia vir de repente... Aquela cruz, né? E a Saori ficar presa. Um afisto. Ou então é ele mesmo, né? Seria bom. Ou... Seria trabalho pra você aqui. Hã? Seria trabalho pra você. É, com certeza. Uma oportunidade a mais, né? Você acha que ele já não fez isso, não? Hum? Tá esperando pra abrir a venda... Pra começar a vender. Pra começar a comprar, né? É. Mas seria interessante, né? Ter um play da Eri... A Pegat do Yoga, né? Nesse filme aí. É... Tem o lance da Cruz também. E... Acho que é legal ver as possibilidades, né? Seria bacana mesmo. Mas, né? Não tem muitos acessórios. Não tem muita coisa, né, cara? Podiam investir bastante em essa... De alguma coisa a mais. Pra compensar a compra, né? Pode vir ela pra flecha na testa, né? Aí pegou pesado. É, vai ser foda. As crianças não poderão comprar. É, é verdade. Mas finalizando, eu gostei muito desse modelo. Né? Tipo... Dá uma alta margem de lançamento. E... E personagens ilegais também, né? Que foram criados exclusivamente pros filmes, né? Isso é interessante de ver. E... É... Que a gente pode ter ainda pra linha. É... Assim como a gente vai fechar, né? A linha do... A linha 1.0, né? Que vai ser o último que a gente vai começar com a linha 1.0. Eu acho que seria bacana que... A Bandai acaba abrindo caminho. Como muita gente tava pensando que iria acabar com o lançamento dos X, né? A Bandai tá investindo direto na linha 1.0. E parece que agora ela tá criando um novo... Caminho pra se expandir mais ainda. Uma continuação, né, cara? Essa feira, quando eu fui ver o lançamento, acho que é uma... Uma puta continuação da linha 1.0. Porque eles tem muita coisa pra lançar mesmo ainda. Se eles quiserem, né? É... Mais um anúncio da feira desse ano, que dividiu um pouco opiniões pelo finalismo tópico, né? É o Saga de Gêmeos Sáparos, versão X. Que algumas pessoas acreditavam que poderia ser lançado. Algumas não. Mas, de repente, em alguma educação de armadura da Sáparos, né? Mas ele foi anunciado pra mim. Eu gostei bastante do anúncio, como eu disse anteriormente aqui pro pessoal do cast. Eu não gosto do design da versão normal do Saga. Ou do Saga Sáparos. Ele tem um estilo muito parado, muito robozão. Uma coisa bem... Sem movimento, assim, cara. Uma coisa bem estranha. Né? Né? E ele vindo pra... Pra versão X. Primeiramente, o rosto, né? Que já melhora muito em comparação ao Sáparos normal. Da linha normal. E os movimentos, né? Que agora, realmente, podemos fazer bem mais coisa. Isso, eu sei. Eu acho que é um... Que é um lançamento válido, sim. Tá? Da... Dessa... Do Saga Sáparos. Espero que realmente lancem o restante. Por exemplo, o Afodit. Também que é um filme muito bonito. Mas que não tem movimentação nenhuma. Na versão normal. Eu, particularmente, adorei... Não, não. Eu me proceti. Não, eu quero que lance. Ah, cara. Você lançou um... Já era, cara. Vai lançar. Vai lançar. Tomara que lance dele. É, foi o que eu falei na minha entrevista lá. Me perguntaram lá, se eu acreditava que ia lançar. Ah, e aí? Tá acontecendo. Eu acho que não é um sapinho. A gente chegou até a começar isso na Miss Game, né, cara, uma vez. Exato. É, é verdade. Aliás, uma zúca de Dabandai aqui, tomara que ela é no Spitz, a versão V4 em X. Pelo amor de Deus. É, eu acho que a vantagem de sair os espíritos, né, os sapos, é justamente o que o Salvador falou. A mobilidade, né? Eu peguei o Saga aqui faz pouco tempo, não dá pra você fazer nada, você só levanta a mão dele. Realmente. Tem muita mobilidade, então eu acho que a vantagem de sair na versão X é isso, você poder explorar mais a mobilização. Só que na minha opinião... Eu acho que eles poderiam. É muito bonito, né? É muito bonito. Só que na minha opinião, eu acho que eles poderiam lançar os bonecos que saíram horríveis, sabe? Que nem fizeram com os V2, sabe? Eles poderiam pegar uns outros bonecos que saíram assim, com a qualidade do rosto, às vezes, que foi tão legal, sabe? E a qualidade do rosto dos sapos, assim, ó, que perfeito. A massa da amostra não é muito legal, não. É bem os corpos deles, lá. Então, assim, na minha opinião, eu acho que poderíamos explorar os corpos que não saíram tão bem, sabe? Com relação ao rosto, qualidade, né? Mas, vendo o Saga aí, a gente já pode ver que vai ter os outros bonecos, né? E provavelmente vamos pro caminho pra minha diária de novo, então, aproveitando. É, porque eu acho que vai demorar, mas... E até o... Tem o Lula acontecendo aí, né? Os juízes que chegaram a comentar, mas o que a gente não vai falar agora, e já foram... O design, o principal design da linha, falou que talvez seria lançado, junto com o V2, sem o ouro, né? Os juízes que são bem ruins, eu nem encontrei. Aliás, pra nossa esperança, lançar os juízes também. É, no final, um leva o outro, né? Eles lançaram já os dourados, então... A encabe que eles iam querer lançar os manegrados, pra talvez manter aí um padrão, né? Da linha, se você compara, e tem esse negócio, né? De que terem... Terem diferentes, né? Terem as mais altas, os bonecos, né? Então, e... E pra gente, pra quem é meio chato, com o tamanho, de close, de coisa, pode aproveitar aí o lançamento de Sapros com a linha... Com o V2, com o V2X, né? E fazer cenas melhores. Se alguns não gostam, o tamanho é muito diferente. A cor é muito diferente. Na... Não sei, é Brooklyn, por exemplo. Perto do... Do Saga, lá. O pessoal não gosta, não vai combinar muito. Agora lança os Sapros, todos os Sapros, né? Com a linha X, normal, e até com os Bonds, pra ficar uma coisa... O pessoal reclama, mas tem gente que gosta mesmo. De ser bem... De ser bem critério, essas coisas. Tá bom. É. Bom, outra coisa que eles mostraram no evento, além dos Cavaleiros de Ouro, que eu já tinha visto, né? Algumas imagens, tudo mais, né? Apesar de não terem finalizar, eles mostraram as Efect Parts, né? De todos, todos os Cavaleiros de Ouro? Acho que quase... Só lembrando que, eu tô lembrando que, algumas, provavelmente, vão lançar. Outras foram feitas ali, a olho ali, que era só customizadas. Só pelo evento, né? Uma diferença ali, com o material, só pelo evento, o uso. A do Shura, por exemplo. A do Shura, por exemplo, era o que eu tinha visto até o grupo. Bom, eu acho que essas dos Cavaleiros de Ouro, essas que todos se apresentaram, acho que nenhuma dessas ainda vinha se lançar, não. Então, não creio nelas, não. Mas eles gostaram? Acho que foi mais pra figuração mesmo. Não sei que se nasce a luz, não. Ah, é? Isso aí eu senti pra caramba. Algumas coisas do Shura, que foram bem legais, do Dofu, do Boca, do Maçã da Morte, também, que é bem característico o ataque dele, né? E esse do Maçã da Morte, provado. Ah, mas é isso que se lançar de um dos outros, vão lançar tudo. Ah, ou lançar tudo ou nada. É, eu não acredito em nada. Eu dou dos de ouro, tá? Não acredito em nada deles. Acho que é só a figuração mesmo, pra dar um chan mais na apresentação dos ex e tal, como seja, que eles já tiveram, já apresentaram várias vezes, né? Mas acho que pra dar um chan, falar porra, bacana e tal, mas não lança. Eu acho que dos ex, dos ouro, não. Não acredito. Ah, teve uns que não ficaram muito lá atrás, né? A do Shaka... A do Shaka... A do Shaka foi anunciada, já que vai lançar. Mas é a dele e a do Mix. Eu não lancei da do Shaka. O que você tá falando é a mais pura verdade. Não está mentindo. Só lembrando que o Shaka aqui no Shaka não é a mesma que tá na apresentação na feira, não, viu? Ah, é diferente, não. Eu, particularmente, não gostei da do Mu, cara. Eu achei muito quesito. Ah, do Mu. Será que você não consegue entender isso? Um monte de erros aí. Ah, e a do Aldebaran, que vocês acharam? Ah, eu não vou usar mais de nada. Ninguém entendeu. Aquele que viu ali no Shaka. Ah, ele vai fazer uma aurora. Legal, você tá falando. Desculpa, até parece que tá ficando assim, né? É isso. É isso. É isso, você vai colocar uma luz pro baixo, né? É, então, achei legal. E aí, Kirsten, você que tava fazendo um cenário pra cada X, essa ideia que eles fizeram aí é boa pra você, hein? Olha aí, ó. Então, com esse esquema aí dá pra incrementar o cenário e, assim, transformar as ideias. Isso é um outro conceito isso daí, né? É. Aquele da fala aqui, né, com a montagem dessa aqui. Então, gente, vamos lá pro anúncio que tá cheio, todo mundo tava esperando, né? Até bastante tempo aí, da continuidade da linha Crawl, que é a linha, se eu não quiser mandar, seria a linha de luxo dos cavaleiros, né? Que é cada um com 30 centímetros de altura, mais ou menos, foi anunciado a yoga com armadura de aquário e shiryu com armadura de libra, né? Que o yoga já apareceu na feira anterior, mas não deu espaço pro lançamento do Poseidon. Que, aliás, já foram lançados o Seiya e o Poseidon Crawl, foram anunciados com yoga de aquário e shiryu de libra. Eu, como já tive a linha, a linha Crawl, tá? O Seiya, que é uma peça muito bonita, mas que fica devendo aí em muitas coisas aí, por ser uma ideia de uma linha de luxo. Com, por exemplo, mais pares de mão, que tem poucas, e mais uma face, né? De olhos fechados, ou gritando, ou com uma outra expressão. Porque fica bem a desejar mesmo. Aí fora isso, é uma peça muito bonita, pelo menos o Seiya Crawl era bem bonita mesmo. E pelo aspecto do aquário, do de libra, que eu não gostei muito, pelo menos o aquário tá bem bonito também. E o de libra eu não gostei muito, porque parece que tá bem na gambiarra ainda, mais esses encaixes do escudo do de libra aí, que tá bem feio. É, mas quem sabe quem é que o pessoal da feira do Mino? Sabe montar ainda, né? Não, mas pra esse encaixe aí não tem vantagem não, isso foi feito mesmo. Tá bem feio. O encaixe é bem tosco. E a saia, a saia dele também tá... Muito volumosa. Tá com um quadril muito largo, tá com um quadril muito largo. É, né, mas tem uma coisa, né? É, porque teoricamente o Yoda vai ser lançado primeiro, né? E o Shiryu vai ser lançado depois. Quem sabe. Sane e a Crofton, né? Porque tem ideia do Hades aí, né? Ah, sim. Eles mostraram... Não, eles mostraram o Yoda e lançaram o Poseidon. Né, estão mostrando os dois de novo, talvez lance o Hades na frente também, vai saber. Ó, mas enfim, né? Então, digo. Suponho que seja o Yoda primeiro. O Yoda tá nas fotos, é pra esse tamanho. Já era acabado. E ele tem aquela bolinha no cabelo, né? Pra melhorar o movimento no cabelo dele, como no Poseidon. Então, de repente, o Shiryu não pode sofrer mais alguma alteração, alguma melhora, né? As pessoas podem te aguardar. Assim esperando. É uma linha que tem, eu ainda acredito um pouco. Tem um futuro bacana, mas realmente eles têm que, pelo preço que eles cobram, pelo que eles oferecem, eles têm que rever algumas coisas, como mais pares de mão, de mãos mais mais rostos, mais fáceis pra eles, porque isso deixa muito a desejar. Muito, muito, muito. Agora vamos pro nosso último anúncio da linha da Fira Tamash, que é a da linha SH Filly Arts, que foi o segundo lançamento do seu Eden Joyon, da série 100% e a hôndega, né? Pra você estar acompanhando aí, já conhece o personagem. E é diferente da linha Clotmich, ele não tira a armadura, né? Acho que é um aspecto positivo de ser lançado nessa linha, né? Graças às críticas dos armadouros de todo mundo. O bastante gente tem ainda, faz. Mas, pelo protótipo, ele já deve ser bem próximo do produto final, bem bonito, tá bem... tá muito bem feito, né? Acho que pelo muito escravo Toma, né? Mas acabou vindo o Eden. Aliás, seria mais interessante a nossa Toma, né? Porque o Eden, apesar de aparecer, aparentar ter muito destaque na série, não fez muita coisa ainda, né? Comparação com o outro, né? Essa linha, ela tá agradando bastante, né? Pelas fotos que a gente vê. Saiu da Kuga, vou guardar o lançamento, o Eden Pro... Da Iuna também, né? É, mas a Iuna foi numa outra linha, na Mega House. Uma outra linha, né? É de Stapola, né? Isso. A Iuna. E lançaram também... Isso, e lançaram também o Kuga e o Soma também, numa outra linha também. Aliás, só pra... Quando mostraram as fotos, nessa feira, apareceu mais fotos do Kuga, né? Eu me surpreendi com a qualidade da figura. Fiquei bem entrasado com a qualidade do produto mesmo. Bom, pessoal, pela primeira vez na história da Tamashination, foram expostos cenários para Coach Meat feitos por brasileiros. Em maio desse ano, né, em 2012, alguns representantes da Bandai vieram ao Brasil visitar uma exposição de Coach Meat e ficaram maravilhados, né, com a qualidade dos dioramas, dos cenários que foram feitos por exposição. Em consequência disso, rolou um convite, né, pra nós brasileiros, de alguns cenários que foram feitos pra exposição, serem enviados diretamente pro Japão pra ser expostos por lá. Foi enviado por intermédio da Pisa e Toys, né, e foram expostos nesse evento. Não ficaram exatamente na Tamashination, mas a gente ficou informado que foram expostos no Shonhum, né, da Bandai, logo no Hall da entrada. E a gente teve quatro cenários, né, feitos por brasileiros. A gente teve o Muro das Lamentações, que foi feito por mim, onde ficou expostos os 12, né, 12 Cavaleiros de Ouros EX. A gente teve o cenário do Márcio Eduardo, que ele impressionou todo mundo aí com o barco, né, com o navio da Mãe do Yoga. Vocês chegaram a ver esse navio? Esse daí eu vi pessoalmente. Ó, a Carol tava na exposição, né? Uhum. É foda isso aí. Muito bonito. Ele fez um trabalho magnífico aí. Aí, o pessoal gostou bastante. Teve esse cenário, o barco da Mãe do Yoga. Teve um outro, que foi o salão do Shunhats. Aquele que ele fica atrás das cortinas. O Orfeu tá lá tocando a harpa, né, com os três juízes. Gildeca, né? Isso, Gildeca, exato. E um outro cenário foi pelo nosso amigo Arcanjo, né, Alexandre Galvão. Ele fez a entrada do Castelo de Hades, que na saga do anime, né, é onde luta o Radamantes com o Milo, com o Mu e o Aiole, né? E foram expostos todos esses cenários. E aí a gente vai postar as fotos aí no tópico, né, do podcast. A gente só não tem a foto ainda do Mundo das Alimentações. Porque estavam expostos os X e eles já estavam com os rostos finalizados. Então, por lance de contrato, essas coisas, não podiam divulgar ainda os bonecos. Os bonecos já estavam prontos. Então, a gente ainda não tem fotos do Muro, né? Mas a gente tem as fotos aí dos outros cenários. Vocês podem reparar aí a bandeirinha do Brasil, com os desenhos japonês. É um feito meio que inesto aí pro pessoal, né? Brasil, viu? É, e o pessoal, que é o nosso representante aqui, né? Que a gente aqui, o Firas, mandou logo o cenário que ficou aí em segredo, né? É, a gente tá no mistério. Mas foi legal porque foi um... Mas conta aí pra gente, né, cara? Como é que foi esse... A gente já falou que foi na exposição, mas como é que foi isso? O cara, quem chegou a falar com vocês que ia levar o cenário de vocês? Foi o cara da Bandai? Foi o cara da Pizitois? Como é que foi essa intermediação aí pra levar o cenário de vocês? Então, aconteceu assim. O... O Renan da Pizitois, ele tava intermediando esse contato, né? Até porque os caras não falam português, né? Então, na entrevista mesmo, quando os caras iam falando, o Renan ia traduzindo, ia pegando as perguntas e tudo mais. Então, assim... Cara, eu tinha que ter dado buco nesse negócio, cara. Falei, fodeu, ui. Como assim? Tem sistema de legenda embaixo, aperta aí no Skype. Vou ligar os captions aqui. E... E aí, né, eles ficaram impressionados com a qualidade dos cenários. Eles gostaram, eles ficaram impressionados também com o carinho, né? Que o público brasileiro tem com o Constanticeia, né? Eles não imaginavam que eles iam encontrar o que eles viram, né? A qualidade dos cenários, aquele... Os fãs ali, né? Aquela mobilização. Então, através da Pizitois, teve esse intermédio, né? Que eles gostaram, fizeram o convite pra gente, né? Perguntaram se a gente queria ter essa... Ceder os cenários, né? Pra eles poderem levar nos eventos. E aí, se reuniu, conversou, trocou uma ideia. E o pessoal também curtiu demais a ideia, né? É legal ter o trabalho reconhecido, Ainda mais pro pessoal lá de fora, né? E aí, aconteceu dessa forma. Então, a gente tinha um contato com o Renan da Pizitois. E o Renan falava com os caras, os caras falavam com ele, Ele falava com nós e ia assim, entendeu? Legal. E eu só... Eu tenho esse trabalho reconhecido Foi em Fórum do Brasil. É muito grande. Porque tem um... Um user aqui do Fórum, não lembro o nome dele, Tem um avatar de Shiryu. Shiryu no avião. Isso. Shiryu no avião. É. Os cenários que ele ouviu, ele tem um foto todo. Eu fui vendo os cenários dele. Meu Deus, cara. Coisa linda. Só que tem o seguinte, O material que eles usam lá, É muito caro pra gente usar aqui. Ou seja, Eu acho que esse destaque que o pessoal do Brasil teve aqui, Foi muito merecido. Exatamente por isso, Que o material que a gente usa aqui, Não é de tão qualidade como eles podem usar lá fora. Eu tenho quatro cenários comprados com o Kikis aqui. Eu olho pra eles, Me incentivou a fazer, Começar a fazer alguns também. Tá? Parabéns ao Kikis e a todos os outros, Que tiveram os cenários reconhecidos. Que realmente é uma coisa muito merecida. Brasil e pra eles, tá gente? É um serviço muito bem feito. Parabéns aí ao Kikis, ao Márcio do Arra, Ao Alexandre Galvão, Que é o Arcanjo. Parabéns. E o trabalho de vocês, Só nota 10. 10. E também parabéns ao Renan, Da Pizitois, né? Sim, ele fez todo esse intermédio aí. A gente tá trazendo os produtos pra cá, né? Pro Brasil aqui, Ajudando os colecionados. Por isso aí. Parabéns pelo trabalho dele aí. E novamente a vocês, E o Marcio do Arra do Yorcanjo. Parabéns aí. Toma de palmas aí pra ele. Toma de palmas. O que? Pode falar, Carol. Pode falar, Carol. Carol, tem tudo pra falar aqui. Pode falar. Deixa? Vou te cortar. Positivo. Entrando nesse assunto de valores e tudo mais, Você ganhou alguma coisa pra deixar o seu cenário lá, Mandar e tudo mais? Ou só voluntário? Muito obrigado. Arigato. É, eu vou fazer o investimento. Konnichiwa. Konnichiwa. É, foi mais a parte do reconhecimento mesmo. É, servindo um valor. Você já vale bastante, não vale? Reconhecimento... Lógico, com certeza. Você ganhou o Tano, não ganhou? Não ganhou nenhum crédito lá com a Pizitois? Não, essa parte assim de... De valor lá, não foi acertado nada. Mas é igual o que eu não falo. Tem essa parte do reconhecimento, né? E a parte do Canon também, A gente nem cogitava, né? Porque a exposição foi feita em maio, né? Citando também que foi O pessoal do nosso parceiro aí, o CMB, Que organizou também, né? Mas não teve nenhum valor envolvido. Mas teve esse reconhecimento, né? Que o Albedo também... O Albedo também citou, E aqui no Brasil a gente tem Poucas opções, né? Com relação a materiais. Então, A gente tem essa disposição assim de pesquisar, De fazer uma coisa diferente. Eu acho que isso também vale, né? Você ter esse esforço assim um pouco além, Depois ver que o pessoal gostou, Que o pessoal reconheceu. E mais ainda, Inspirar outras pessoas, né? A fazer... A ver que pode fazer, A ter essa vontade de querer aprender também, né? Isso também é muito bacana. Muito legal. Não tem isso não pode falar, gente, Porque é contrato. Não pode falar, Divulgar a conta. É contrato. Se ele divulgar, acabou. Acabou a grana. Então por isso que ele tem que dar. Depois que não participar mais do podcast, Você já sabe o que aconteceu, né? Eu não tô nem lembrado não, Daqueles rupôs mais duros que eles usam. Porque aqui no Brasil é um furto. É o olho da cara. Eles chamam de polistirena. Aquele lá, Pra você trabalhar é muito bom, Mas vou falar com você. É caro pra caramba, gente, né? E... É difícil encontrar também, né? Qualquer lugar que você acha, né? Você tem que ter paciência pra achar, cara. Isso vale mais uma vez aí, Pros meninos aí, Que usam o nosso... Que o pessoal mete pau. Nosso catapóris, Ou for catapóra aí. Pra fazer esses serviços tão bons, Com material inferior, Do que o pessoal de fora faz, tá? Vale mais uma vez aí, Que é muito complicado. Eu acho que... Falando na parte do material, É como é que os caras conseguem Transformar isopor em massa, Nesse cenário, assim, Que a última coisa que você para pra pensar, Que é isopor mesmo, Que fazer e é o raio... É, o legal é você deixar aparecer. O quê? Eu tô pensando em fazer um puxadinho, Porque não tem que mudar aqui pra mim. É, nessa de isopor em massa. Mas para ir de isopor, né? É, mas só complementando também, né? O comentário do Albedo, Também deixar os parabéns aí também pro... Pro Márcio, né? Pro... Pro Arcanjo, Pro tio Alex também, Que participou da... E também teve todo esse esforço, né? E teve muito mais gente envolvida também, Tanto do... Do outro fórum, Parceiro, né? Teve um monte de gente que também... É, ajudou esse sonho assim, Se concretizar, né? Então também deixar o agradecimento Todo mundo aí que tá... Que participou também, Que foi uma coisa em conjunto, né? Foi todo mundo que tava... Tinha muita mais pessoas envolvidas, né? Então é isso aí. E se você comer cenário aí, Foi foda, hein? Foi? Ah! Isso aí é coisa do... Do Cronos Tito, né? Viado! Isso aí... Acho que isso aí também tava no contrato Com a... Com a Banda, Não, pra falar nada. Não, é que a gente tava no... No making of, Lá, montando cenários e tal, E... E eu tinha vindo direto do trabalho, Não tinha comido, Tive que comer um pedaço do... Desofor... Tá doido! O cara ainda falou, Nossa, a parte que você comeu, O cara falou, Nossa, ficou bacana aqui, Esse efeito que você deu. Tá mordido? É, porque era uma rocha, Meio ruína, Então não tinha uma forma definida. Aí ficou a marca dos dentes, Ficou legal. Pra deixar essa foto aí no post, né? Pra todo mundo conferir. É, é, tem uma foto de eu mordendo, Mas eu não comi não, gente. Eu tô brincadeira. Acho que era aquele... Acho que era aqueles chips baratos, Desofor, que é a coisa. O Chilé, né? O Chilé, não sei, então. O Chilé, não sei, então. O Chilé, não sei, então. O Chilé, não sei. O Chilé tem que ter a telaria. O Chilé tinha que ver a todos lá. O Chilé, brincadeira. Viu, um monte de... Tinha que ter no cenário aí, Monto comendo cenário. Aí tinha que caber lá na Clara Boya, A gente fez um pouco grande, Pra dar um jeito. e eu também recomendo as pessoas que gostam de cenários, começarem a fazer gente, porque é bem gostoso fazer tem que ter tempo você começa a fazer, você não quer parar mais porque é muito gostoso você colocar uma ideia em prática, você ver que não deu certo tem que começar ela novamente é bem interessante ver os cenários pra quem quer começar também é bem interessante então compra com o Kirst aproveita e já vai porque você vai estar lá fazendo cenário não conseguiu fazer o que você quer não conseguiu, mete uma bícara aqui só do cenário que você quer só lembrando pra quem é o Kirst do Kirst eu fiz tantos quantos o cenário dos muros de lamentações acho que foi os meus últimos pedidos que eu não cheguei a terminar ele com o Kirst essa era a última ideia que eu tinha do muro não sei se você quer lembrar Enchei uma lindinha do que eu queria fazer E ficou Ficou por último, mas eu acabei não pedindo Aí viu, você arrasou Tá vendo aí no cenário que você não quis Foi lá pro Japão Será que eu fiz isso também? Se fudeu Eu fiz mil pedidos Será que eu parei Esse cenário também, que ia ser sucesso Será que você Só fazer um muro Que vai ser sucesso e os caras aproveitar Mas sabe Fala que o Crono vai pedir um aí também Tá tudo certo Fala que o Crono vai arrumar uma namorada Fala, fala, fala Pelo amor de Deus, cara Fala, pelo amor de Deus Cara Bora onde? Nem ele acredita A própria palavra O Bedo vai juntar a mana o ano todo Com a organização da igreja Começar que é malcosa Pode ser atacar Vamos fazer outra campanha aí O Bedo profetiza o Crono Apensoa o Crono Vou pensar com o cara Agora o Albedo Se você for comprar esse cenário do mundo das alimentações com o King Já vai atacar Ah, ele foi valorizou, né É mais de um bilhão de dólares O Crono Que é isso Bilhão Não tem o Crono Agora é importado Ainda vem no Japão O Crono 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 Mais uma vez obrigado a todos pela participação A Carol O Albedo O Kirt chegou atrasado Depois de conversar O Kirt O Pernatinho Espero que a profecia do nosso amigo Albedo aqui seja cumprida De eu arranjar um amigo Valeu aí Albedo mais uma vez Caiu aqui de paraquedas igual o Crono Cita Obrigadão aí Beleza, hein Quer participar? Como assim de que? Não, beleza Não, fechou Não, tô até no cash Ele tá cobrando Tá doido Valeu então pessoal Por estarem ouvindo aí E espero que tenham gostado Obrigado gente Mas obrigado pelo convite Obrigado pessoal Por ter acompanhado Posse aí A gente tem uma nova campanha Albedo Abençoe o Crono Já que ele tá profetizando os lançamentos aí Vai que não consegue ajudar nosso amigo aí E é isso aí Obrigado por acompanhar a gente E até uma próxima Também vou agradecer Que é parte do pessoal Faz um bom podcast Também vamos aderir a campanha Albedo salve essa alma E é isso aí né gente Vamos lá até o próximo podcast Obrigadão turma E até o próximo podcast Tchau Isso aí Valeu Estação paraíso Atenção Desembarque esquerda Estação Estação Cranho Acabou desembarcar Na porta E o que 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 Passa aí Essa janela sua Bamba O que que é Não passa nada não Ele desce do trem Para gravar o Player É Ele tá gravando dentro do metrô Porque o Wi-Fi do Wi-Fi do metrô dele lá É bom pra caramba Porque ele é um maquinista Eu tava conversando Vou tentar dar uma barulheira de fundo Tá não, tá bom Não sou eu mais agora Abaixa a televisão aí Nem tá ligado Não tira do porro Não tem nada ligado Não tem ninguém Não tem ninguém Que alegria Vamos sorrir e cantar Nossa, Imi, tô igualzinho, cara Igualzinho, Raul Gil, né? Vamos aplaudir Fala aí, Renatinho Renatinho, põe aí pra gravar de novo Que deve ter caído, né, já que Que eu... você saiu Alô, Renatinho, testando 1, 2, 3, Renatinho, chamando O número ligado Tá fora de área de cobertura Ou desligado Tente mais tarde TARU Tchau, tchau.